Onde eu salve o oração, onde eu salve o oração Onde eu sei namorado já, ele é o meu Onde eu sei namorado já Onde mora o mar e vem, onde mora o mar e vem E a hoxa consagrada, ele é o meu E a hoxa consagrada, ele é o meu Onde eu sei namorado já Namorado já nasceu a flor Namorado já nasceu a flor E a flor nasceu a ria E a flor nasceu a ria E o mar e o salvador Onde eu salve o oração, onde eu salve o oração Onde eu sei namorado já 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 E você nasceu a paz, e você nasceu a paz Na hora nasceu a folha, meu Deus Na hora nasceu a folha E a flor nasceu a ria, e a flor nasceu a ria E Maria é o Salvador, meu Deus E Maria é o Salvador, meu Deus E de tempo de dezembro, e de tempo de dezembro Nasceu a folha, meu Deus Nasceu a folha, meu Deus Onde ele teve na nação, conhe ele teve na nação Com a língua do Carson, meu Deus Undarino e com amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh